Olá pessoal, vamos fazer esse pâté com queijo frescatino. Hoje eu vou utilizar este queijo que é sem lactose, mas também tem o tradicional caso você queira. Pode deixar o soro que vem junto com o queijo. E com esse espremedor e muita força, nós vamos espremer até ficar nessa consistência. Totalmente cremoso o queijo. Eu vou colocar tomate seco. Esse não está em conserva com óleo. Então eu vou cortar ele em pedaços pequenos e adicionar ao queijo. O queijo vai deixar ele umedecido. Para trazer mais cor ao queijo branco, vamos colocar uma pitada de colorau. E também para saborizar, vamos colocar orégano. O azeite entra agora para ajudar a dar liga em todos esses ingredientes. E aí Música Depois de misturar muito bem todos esses ingredientes, vamos colocar num plástico filme, enrolar ele e deixar na geladeira por pelo menos três horas. Assim todos os ingredientes vão interagir para saborizar o patê e ele vai ficar com esse formato bonito, bem cilíndrico. Música Música Agora que ele já saiu da geladeira, nós vamos desenrolar, tirar do filme plástico e colocar aqui nesse tapetinho. Música 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 Está pronto o nosso patê. E é hora de degustar com esse delicioso pão australiano. Música Espero que vocês tenham gostado da receita. Um abraço a todos. Música Música